Agora são 22 horas e alguns minutos desse 21 de dezembro de 2018 e Matheus, quer dizer, está terminando, né Matheus? Já está concluindo a tela já, viu? Viu como é que é? Antes de ontem ele fez quase tudo e hoje deve não, está aí. E mais uma vez, quero dizer aqui que essa casa é muito conhecida a Fortalezense, né? Qualquer pessoa que trabalha em Fortaleza, que tenha que ir e vir todos os dias para o trabalho, sendo no centro, ou indo para um lado ou outro, vai passar por aqui uma hora ou outra também. Que essa casa é naquele cruzamento da 13 de maio com a Avenida Universidade. Isso aqui é a casa de cultura alemã, gente. Matheus gosta muito dessas construções antigas, desse patrimônio histórico. e ele já tinha feito o Palacete do Ceará e agora fez a casa de cultura alemã. É isso aí, um homem dos anos 80 e uma veraneia que disse que é dos anos 70, lá do outro lado, né? Certo, quero falar com você, pai. Está lindo, meu Deus, parabéns, viu? Valeu, valeu. Vou encerrar aqui, viu? Isso aí, pai. Valeu. É isso aí, show, show, show. Valeu. 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 Obrigado.